A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ora muito bem vindas novamente Agora nós já almoçámos Já fizemos outras coisas Já trabalhámos Isto já cresceu E agora Zé Tu queres fazer uma cena com isto Atenção isto pode parecer pequeno Mas isto é só uma metade da receita Temos ali outra metade Ah sim Isto não corre bem Exatamente, eu tenho sempre ali o outro E já fui também ali comprar um bolo rei Vais fazer um bolo rei tradicional Vais fazer um bolo rei Semitradicional Semitradicional Sim, porque contigo não pode ser mesmo Nada, nada Acho que até sou um bocado com essas coisas Ok Bem Ainda vai crescer mais Pelo menos umas 7 ou 8 vezes mais 7 ou 8 vezes mais 7 ou 8 vezes mais Não vai caber no forno Portanto isto é só para fornos industriais Mais isto Eu não sei se vocês veem o que você está a fazer Mas ele está assim E no ave Estou mesmo a dentar aqui o coração Agora vou precisar da forma Janinha, traz-me aí a nossa forminha se acha agora É isto? É isto mesmo Traz para aqui Agora tens que pincelar com o ovo Agora vamos pincelar com o ovo Vou bater aqui à minha colega Para fazer isso que eu já tenho as mãos a segurar um bocadinho Então tens só pincelado, não é? Exatamente Ok Isto eu sei fazer Exatamente, estou a ver Estás a utilizar a moda italiana Com a moda italiana? É com o pincel na mão Ok O que é que achas, Zé? Está bem pincelado o suficiente? Amasiado? Está bem pincelado, sim senhora Está ótimo Está ótimo Agora a continuar Já está Pincelado com o ovo Também vai dar-nos a cor Melhor em tudo E agora para agarrar o açúcar E agora as partes só? Um bocadinho de açúcar aqui Assim? Exatamente Está ótimo Às vezes concentra-te mais num ponto Num ponto? Sim Ficar assim um bocadinho Ora, vai isso Vai depois cristalizar Fica muito doce Muito, muito bom Achas que está o suficiente, Zé? Estou o suficiente, já Ok Está sim senhora Forno aquecido Isto tudo pronto Vamos meter então no forno Vamos mostrar onde as nossas filhas perfeitam o coração Seis por cadernos Seis por cadernos Minha colega Joana já botou no forno Agora quanto é que vem? Vamos deixar no forno? Trinta a quarenta minutos E está pronto Para comer quentinho Eu prefiro dois ou três dias Mas para o que não é? Até já Bom, agora vamos pegar na minha parte E com a minha parte Vamos pegar O que podes apresentar Sim O que é que se falta ali? Ela atira Não vou atirar Atenção Ela não rasgou o báscoa E tal E aquela coisa Báscoa O meu Apanhei Não é? Formas da Madre Coberto Realmente são fantásticas Isto tudo É um material que vai cruzar muito bem o bolo Aliás não sei se sabem dos turcos de ver A qualidade de uma forma em todo o peso dela E realmente estas são 7 toneladas e a maioria mais ao mesmo É pesada É pesada Compró Compró Vamos então experimentar um bolo rei Numa família destas e fazer um bolo rei total e diferente Tudo o que vocês já fazem Sim, claro que está, Zé fazer algo tradicional Não me quero É proibido até à escola Bora lá Então vamos lá Zé, precisamos colocar aqui algo antes da massa Ah, sim, 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 sim Pode já colocar Atenção A banar recebe muito bem Cheque, cheque, cheque 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 Por aí para dentro Eu estou a fazer um roubo Para depois então pôr-os aí dentro Olha, depois de colocar no bolo Vamos só pincelar Para ter a certeza que Lindo Está espetacular Ok, vamos colocar no forno Vamos lá em cima 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 A seguir Nós vamos ter que o cozer Mas não vamos cozer nesta forma Pois não, Zé Vamos fazer uma trança Qual é a tua ideia? Uma trança A minha ideia é fazermos uma trança Portanto, vamos dividir este pedaço de massa que sobrou em três Mais ou menos Vamos fazer aqui Ok, uma trança como no cabelo? É tal e tal Portanto, a do meio nunca mexe, não é mesmo? Esta vai para lá, esta vem para cá Como é que? O que é que tu achaste que fizeste no cabelo? Então é assim É com tudo de pronto Isto, não fazer tranças Agora, juntas estas E agora fazes uma para aqui Outra para aqui Sim E agora esta para aqui E agora esta para aqui E agora esta para aqui E a do meio é que mexe normalmente Com o meio de sal Pronto Ah, fica toda gira Hã? Mas... Passar só Agora o ovo Aí o ovinho Também ficou com respeito E está pronto para ir para o forno Mais uma para ir para o forno Que é isso Agora E já lá vamos pôr E já lá vamos pôr Até já Até já Ora, sejam bem vindos novamente Nós já temos aqui O nosso primeiro bolo rei Da nossa forma pante Dos pinheiros Vamos lá ver se saíram pinheiros E agora eu vou Então bora lá Joana, uma pasteleira Conhecida internacionalmente Completamente Parece que sim E agora? E agora? E agora? E agora? Vamos pincelar com gel de brilho Açúcar anti-humidade é um açúcar Este não é absorvido Fica por cima Portanto, vamos fazer uma simulação aqui de neve Força É, bora? É isso E portanto, basicamente com este açúcar ele vai ficar Vai ficar a ver-se Exatamente, fica para termos este efeito visual de neve Que fica muito bem em cima dos pinheiros Fica sim senhora Isto até parece a Serra da Estrela, não sei se já viram mas a Serra da Estrela já está cheia de neve Como ao nosso bolo E aqui está ele E agora quem vai ser o corajoso a cortar a primeira fatia? Comê-la Vai começar a ser para o Tiago Então será que chamamos o Tiago? Chamamos o Tiago Ora então fui imprimir umas hóstias Boa Com o Pai Natal Com o Pai Natal Uma de um lado e outra do outro Recortámos Imprimimos em folha de hóstia Recortámos Com um pinguinho de doacê Cola-se aqui No palito E podemos espetar então aqui Já não é? Agora vamos então chamar o nosso O Tiago O Tiago Quem chama? Tiago O que é que achas? Não me coloquei Atreves-te a comer a primeira fatia? Onde é que vocês compraram isto? Não me achas espetacular Ó Zé Está bem Vem O seguro não expirou Olhem Fofilha tem que experimentar estas 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 coisas Olhem Porque o Zé disse Que o primeiro experimentar Obrigado Obrigado Então vá com licença Vai com licença Achoo Não, não Está ótimo De certeza Mas pois o filho é da receita Apenas Caído Isto caído Vamos provar nós Já podemos Está bom? Sefia, já não estás tímida, Sefia. Obrigada. Pode vir. Eu sigo. Venham comer um bocadinho. Adeus. Obrigada, Tiago. Até à próxima. Até à próxima. Nosso provador. Então, adeus. Adeus, amigos e clientes. E venham provar o nosso bolo-rei. Venham mesmo fazê-lo na loja. Fantástico. Sim, hoje podemos dar o bolo-rei. Então, por acaso, é bom nos nudir as filmagens. Quando isso sair... Então, aqui está o resultado do nosso bolo-rei. Numa embalagem deu para fazer todos estes bolos-rei que aqui estão. Um bolo-rei na forma da Nordicuer. Uma trança. Uma trança. E um bolo-rei em forma de coração. E depois, com o cheiro, sabes o que me comeceu? Pois sei. Queres ver? Querem ver? É que vai na live. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Eu tenho que entrar comigo. Vou passar por aqui. Eu quero que tiver mais açúcar. Eu quero sair. Sem frutos cheiros. Eu gosto. Eu posso pedir os seus. eu quero sair em iç Baseball. Você vai estar comSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSCSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS就會 And Earnest Dilmaat. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti